O Novo Testamento Bíblia na linguagem de hoje João, capítulo 18 Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedrón. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com o grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele havia dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada e atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro Guarde sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que o pai me deu? Em seguida, os soldados e o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então, ela deixou Pedro entrar. Ele perguntou, Você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu, Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estava ali, deu-lhe uma bofetada e disse, Isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, perto do fogo. Então lhe perguntaram, Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou, Será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez, Pedro disse que não. E no mesmo instante, o galo cantou. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu e foi ao encontro deles, e perguntou, Que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam, O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse, Levem este homem, eu julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam, Nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, Esta pergunta é do senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso ao meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. E o que você fez? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o senhor quem está dizendo que eu sou rei? Respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está ao lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse, Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Mas vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar, Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. E aí Legenda Adriana Zanotto